Quem dera eu ter você, quem dera eu ter você Morena da beleza pura, viajo nas tuas curvas e faço até uma jura pra eu nunca te perder Quem dera eu ter você Aô, trem! Isso é Júlio Samorais, na vibe do Xote E agora pras morenas E lá vem ela de chapéu e butina e calce De fivela, de espanca as patricinhas que andam em passarela Oh, que bela! Ela não usa pulseira da Pandora e nem marca da Fendi Sua beleza pura é quem encanta a gente Oh, quem dera Quem dera eu ter você Quem dera eu ter você Oh, minha linda morena que chegou, roubou a cena e bagunçou Meu sistema me fez enlouquecer Quem dera eu ter você Quem dera eu ter você Morena da beleza pura, viajo nas tuas curvas e faço até uma jura pra eu nunca te perder Quem dera eu ter você E lá vem ela de chapéu e butina e calce de fivela De espanca as patricinhas que andam em passarela Oh, que bela! Ela não usa pulseira da Pandora e nem marca da Fendi Sua beleza pura é quem encanta a gente Oh, quem dera Quem dera eu ter você Quem dera eu ter você Oh, minha linda morena que chegou, roubou a cena e bagunçou Meu sistema me fez enlouquecer Quem dera eu ter você Quem dera eu ter você Morena da beleza pura, viajo nas tuas curvas e faço até uma jura pra nunca te perder Quem dera eu ter você Quem dera eu ter você Oh, minha linda morena que chegou, roubou a cena e bagunçou meu sistema e fez enlouquecer Quem dera eu ter você Quem dera eu ter você Morena da beleza pura, viajo nas tuas curvas e faço até uma jura pra nunca, pra nunca te perder Quem dera eu ter você E na gravação é ele, o fazedor de rit, Júlio Mota Júlio Mota